Foi instalada ontem no Senado uma comissão que vai analisar os projetos relacionados à reforma política. Alguns pontos já foram votados na Câmara Federal. No quadro de direitos de hoje, vamos entender melhor quais são esses pontos e quem conversa com o advogado Paulo Barradas é Larissa Cristina. Doutor Paulo, é importante a gente destacar que essa reforma política, diante de tantas manifestações que estavam acontecendo no país, muitas pessoas acreditam que estava mais do que na hora do que colocá-la em prática? A reforma política é um anseio da população que já vem há algum tempo. Na verdade, o novo desenho político brasileiro estabelecido pela Constituição Federal e que vem se aperfeiçoando com o tempo, e aí de lá para cá já veio as votações eletrônicas, já vieram novas práticas políticas, já vieram alguns limites como reeleição, desincompatibilização com o cargo, enfim. Já vieram crimes eleitorais, inclusive, de iniciativa popular, como é o caso da compra de votos, da captação de votos, uma lei de iniciativa popular. Então, esse relacionamento já vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Ocorre que a nossa realidade, infelizmente, demonstra que os partidos e os políticos gozam de uma descredibilidade histórica. As pessoas não confiam nos partidos em que votam, não confiam nos projetos apresentados por eles e não confiam nos políticos, na palavra dos políticos. Sabem que o que o político promete em tempo de campanha vai fazer tudo ao contrário quando for efetivamente eleito, se é que vai ser eleito. Enfim, a reforma política, ela vem em busca da credibilidade. Os políticos são nossos representantes, deveriam ser os mais bem preparados dentre nós. Na prática, hoje, os políticos são aqueles que, a ideia que o povo tem, né, que a população tem, aqueles que se submetem a qualquer tipo de jogada, a imprensa mostra isso, as novelas mostram isso, que se submete a qualquer tipo de jogada para se manter político. Então, eu entendo que nessa discussão, que tem sido travada até agora no Congresso, não está se atacando o núcleo da questão. Questões como ser político não é profissão. Qualquer cidadão devia ter a possibilidade de se lançar politicamente, por no máximo duas candidaturas e depois voltar para a sua vida civil e não se perpetuar na atividade política, porque isso é extremamente nocivo. Não há político profissional. Político não é profissão, conforme eu disse. A profissão é a profissão que a pessoa tem, que serve à população. Político é uma representação temporária. Isso não está sendo discutido. O que está sendo discutido no Congresso são detalhes ínfimos que vão manter a falta de credibilidade nos políticos, que vão manter a falta de credibilidade nos partidos. E é possível que os nossos representantes consigam piorar o nosso sistema, que já está falho, sem crédito e motivo de piada. Na verdade, político é motivo de piada em nossa sociedade. Talvez, depois dessa reforma, fique bastante pior a situação deles. Na verdade, como trata-se de uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, ela deve ser votada em dois turnos. Então, faz a discussão na Câmara de todas as propostas que envolvam a reforma política. Depois, envia-se para o Senado e o Senado vai votar também tudo, vai discutir e votar. Depois, volta para a Câmara em segundo turno, discute e vota de novo. Depois, volta para o Senado novamente. Tudo isso com um quórum de três quintos para ser aprovado, por tratar-se de emenda constitucional. Então, vai ser muito discutido. Mas, por enquanto, o que interessa, o que interessa para a população, o resgate da credibilidade de seus representantes, isso não vem sendo discutido. Embora o senhor acredita que algumas dessas mudanças sejam irrelevantes, é importante a gente destacar quais são as principais delas. Eles estão falando sobre o financiamento das campanhas, as reeleições, como o senhor mencionou. Existem outros pontos polêmicos aí dentro? Pois é, o que já foi decidido na Câmara. O financiamento de campanha, onde os partidos menores, os ditos nanicos, se não tiverem representação no Congresso, não terão acesso ao fundo partidário. Ou seja, não vão ter dinheiro público e vão ter que sobreviver com as suas próprias expensas. Isto gera uma modificação, porque o que o Estado está dizendo, se isso for mantido, é o seguinte. Só nos interessa os partidos grandes. Só interessa para a democracia brasileira o que representar muita gente. As minorias não nos interessam. Interessa o que diz a maioria. Uma visão utilitarista que talvez seja impressa agora. Em relação à reeleição, a limitação foi aprovada na Câmara, lógico que preliminarmente, a impossibilidade da reeleição. Ora, não poder se reeleger não significa nada, porque se hoje eu me candidato a um cargo executivo de prefeito, governador, presidente e não posso reeleger, amanhã eu posso ser senador, posso ser deputado, posso ser deputado estadual, posso ser vereador. E aí depois eu volto de novo a ser prefeito, ser governador, e assim eu vou sobrevivendo de cargo em cargo político, o que é um absurdo. Isto é um ponto fora da curva. Na verdade, essa questão de alternância, isso acontece na história do Brasil, desde a política do café com leite, em que os presidentes se sucediam, sendo um representante de São Paulo, no outro mandato, do plantador de café, no outro mandato um fazendeiro de Minas, produtor de leite. E aí no outro mandato, volta um de São Paulo, depois um de Minas. Então esta política já aconteceu aqui. Os políticos me parece que esqueceram de aprender com a história. Os nossos representantes, que deviam estar muito bem assessorados, estão fazendo a história andar de marcha ré, andar em espirais, voltar ao passado sem nenhum motivo, sem nenhum fundamento. O que é que vai mudar se a gente acabar a reeleição? O problema não é extinguir a reeleição, é extinguir a possibilidade de se perpetuar na vida política. Isso sim seria uma discussão séria, é isso que a população precisa, é isso que ela quer, e é com isso, a partir daí, que ela vai voltar a acreditar em seus representantes. Doutor Paulo, um dos pontos rejeitados pelos deputados, mas que a população ansiava muito, foi a questão do voto direto, quer dizer, o candidato mais votado seria aquele que ganharia a eleição, não mais essa eleição partidária. Isso foi rejeitado, por quê? Foi rejeitado. Na verdade, o nosso eleitor nem sabe direito, mas nós não temos uma democracia de pessoas, nós temos uma democracia de partidos. Então, para aqueles cargos que não são do executivo, eu voto no partido. E como é o cálculo, para a gente saber? O meu voto vai para o meu partido, para o partido que eu votei. Ao final da eleição, vão ver quanto porcento cada partido teve de votos, dos votos válidos. E quantas cadeiras tem na Câmara, na Assembleia, enfim. E aí, cada partido vai ter aquele percentual de votos, ele vai eleger o percentual de candidatos. Vamos dizer que o partido que eu votei tenha 20% dos votos válidos. Logo, ele vai fazer jus a 20% das cadeiras que estão em disputa. Quem vão ser os eleitos do meu partido? Os mais votados. Então, o voto, na verdade, que eu consignei para um determinado candidato, não vai necessariamente para ele. Vai para o partido. Pode ser para o candidato, pode não ser para o candidato. Depende da situação dele. Se ele for bem votado, sim, vai aproveitar. Se ele for, não for tão bem votado, o meu voto vai ser aproveitado para outro candidato. Isto, a proposta era acabar para que a democracia fosse de pessoas e não de partidos, mas essa proposta, essa tese não vingou no Congresso. entendemos que as razões são várias, inclusive os interesses dos partidos, porque as pessoas, elas têm uma imagem pública que é vulnerável. De repente, um escândalo como esse da Petrobras, de repente, um escândalo como o que houve do Mensalão. Enfim, a imagem da pessoa é muito vulnerável, é muito frágil. A imagem do partido é mais perene. Talvez por isso tenham-se fundamentado os nossos representantes para manter, então, a nossa democracia fundamentada na seriedade e no compromisso dos partidos e não das pessoas. Eu agradeço, senhor, pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Eu lembro que o doutor Paulo Barrada está aqui com a gente todas as quartas-feiras. Você pode enviar sugestões para as nossas entrevistas e também para as nossas reportagens através do 40-069-211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. A Universidade Federal do Pará recebe, até setembro, as inscrições para um processo de seleção que levará alunos para estudar em universidades de Portugal e da Espanha. Carolina Guimarães tem mais informações. O programa busca proporcionar aos estudantes o acesso a culturas estrangeiras. Ao todo, serão selecionados três alunos que receberão uma ajuda de 5 mil euros para custear toda a temporada no estrangeiro, que é de seis meses. Para fazer a inscrição, basta acessar o site www.santanderuniversidades.com.br. As inscrições seguem abertas até o mês de setembro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em São Caetano de Odivelas, no Pará, o dia ficará encoberto e com chuva fraca. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 30. Em Bragança, no nordeste paraense, o tempo será chuvoso e com possibilidade de ventos fortes. A temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima não passa de 29. E na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão, a quinta-feira deverá ser parcialmente nublada. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima de 31. Rodoviários da empresa Nova Marambaia paralisaram as atividades na manhã de hoje. Os funcionários se reuniram em frente à garagem da empresa localizada na rodovia do Tapanã, aqui em Belém. Motoristas e cobradores protestam por melhorias trabalhistas e segurança no final das linhas dos coletivos. A empresa recebeu uma comissão de rodoviários para tentar entrar em um acordo com a categoria. E você acompanha ainda nesta edição, vamos conhecer o bairro do Marco, aqui em Belém. Uma homenagem a São João Batista, um dos santos mais populares da igreja.